Não é por nada, não, não gama em mim que é problema Moleque top, eu! Moleque, moleque top, moleque top Faço você se apegar, te chamando de amor O jeito que elas gostam, um mero conquistador Moleque doido da leste, eu não te deixo andar a pé A garupa da bandit é o assento que elas querem Qualquer lugar que eu passe, incomoda sua visão Deixando as novinhas doidas e molhadas de tesão Enganando no talento, não sou de se jogar fora Elas ficam sem dormir, me ligando a toda hora Na favela isso é fato, tá ligado, virou lema Não, 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 não é por nada, não, não gama em mim que é problema Não, 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 não Não se apega que é caô, o lema de todos os cria, nós pega dois dias assim como eu largou Não se apega que é caô, o lema de todos os cria, nós pega dois dias assim como eu largou Só tem moleque profissional, moleque top e eu É isso Faço você se apegar, te chamando de amor O jeito que elas gostam, um mero conquistador Moleque doido da leste, eu não te deixo andar a pé A garupa da bandit é o assento que elas querem Qualquer lugar que eu passe, incomoda sua visão Deixando as novinha doida e molhada de tesão Enganando no talento, não sou de se jogar fora Elas ficam sem dormir, me ligando a toda hora Na favela isso é fato, tá ligado, virou lema Não é por nada, não, 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 gummi que é problema Não é por nada não, não game em mim que é problema Moleque top eu, não game em mim que é problema Não se apega, não se apega, não se apega, não se apega